Na tarde de hoje a polícia militar recuperou uma bicicleta e três suspeitos foram conduzidos à delegacia. Vamos conversar aqui agora com o Cabo de Góis. De Góis, como é que foi essa situação? Então, a central de operações nos repassou, dizendo que uma pessoa teria passado em frente a uma bicicletaria no bairro Jardim Bandeirantes e essa pessoa tinha sido vítima de um furto de uma bicicleta. E ela reconheceu essa bicicleta dentro dessa bicicletaria. E ele foi verificar e de fato era a bicicleta dele, a bicicleta que ele tinha sido vítima do furto. Diante da situação a gente foi até o local, verificamos, fizemos contato com o rapaz que se encontrava de posse da bicicleta e ele falou que tinha trocado a bicicleta e um iPhone 6 usado com outro rapaz aí que já tem envolvimento em várias ocorrências no crime de estelionato. Inclusive, até há 15 dias atrás a gente tinha trazido ele aqui. Diante da situação a gente foi atrás desse outro elemento, encontramos ele aqui num hotel próximo à rodoviária. ele alega que comprou de um rapaz lá do Teixeirão, tinha pago R$ 200 na bicicleta. A gente foi até o bairro Teixeirão e localizamos um outro elemento e esse terceiro nos informou que comprou de um outro cara também que estava aqui pela rodoviária e tinha pago R$ 200. Então, diante da situação a gente achou esses três e a vítima e trouxemos aqui para a delegacia para que o delegado adote aí as medidas necessárias. É, o que chama atenção é que infelizmente esses caras não ficam presos, né? Vocês viraram as costas, foram atender outra ocorrência e infelizmente saíram pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Então, saíram tranquilamente, inclusive um deles já tem inúmeras passagens por receptação, entendeu? Foi narrado na ocorrência, mas aí cabe ao delegado decidir se ele mantém a prisão ou se responde liberdade.